Olha aí, um bom presente para quem gosta de muita pimenta, esse kit de pimenta gourmet. Tem pimenta da Índia, pimenta americana, pimenta até do Brasil, olha. Pimenta do Brasil, o Brasil que representado tem pimenta da Espanha. Pimenta do Egito, tem pimenta japonesa também, pimenta asiática, mexicana, enfim, uma verdade imensa. Tem vários países, parece, 18 dólares e 99 centavos. Se você gosta de pimenta, eu quero apresentear alguém que ama pimenta, ainda vem nessa caixa bem charmosa, olha. Está bem bonitinha essa caixa. Pimentas, para quem gosta de pimenta, eu detesto. Se você gosta, tem que me curtir. Beijo, tchau.